Bora macetar eles. Bora, ruxa neles, vai, vai, vai. Fiz um gelo, faça o seu agora, amor. Boa, bora, botequinha. Fazer o meu gelo agora. Boa, vem, botequinha, comigo, vem. Eu nem tenho gelo. Já dropei no chão aí, já dropei. Vai, ruxa lá, seu gelo agora. Vou te dar couve, vai. Eita, nas costas, amor. Incloque, incloque. Morri, amor. Eu tô aqui, morri, não. Eu tô aqui. Vou estar deitado de cloque. Gela, amor. Já tô indo, já tô indo, já tô indo, já tô indo. Vou tomar de dar costa, cara. Meu Deus. Eu tô aqui já, vou te salver já. Não morre, tá? Ó, o gelo tá quebrando, o gelo tá quebrando. Ele vai estourar o gelo. Eu sei, eu sei, eu vou estar deitado a ele. Três peitos lá, detei ele. Eita, na esquerda, amor, já vuxou. Eita, cara, vuxou, amor. Eu tô aqui, você vai voltar a matar ele. Pera aí, deixa eu só olhar um que dizer aqui, eu vou voltar a matar ele. Meu colete, eu tô sem colete, cara. Ele tá de balbó, eu acho. Sinaliza não, seu ridículo. Vamos acertar ele, amor, agora. Vamos acertar ele. Vamos acertar ele. Sats, eita, não pegou o Sats. Não pegou. Vou dar outro. Oi, amor. Caramba, a cabecinha dele passou aqui em casa. Mas foi a história, homem. Como é que foi a história, mano? Aqui, ó. Vai, mas eu vou ter que ir de novo. Aqui, ó. Fiz até um ritualzinho pra você. Como mora a sua morte. Agora você vai me falar que história é da cabecinha dele ter passado na sua casa. Salvar. Mas você vai me falar que história é da cabecinha dele ter passado na sua casa. Eu falei errado, amor. Você falou errado, né? Tá bom, então. Eu vou aí na sua casa, minha cabecinha vai passar na sua casa, viu, também. Esse bicho é legadão, né, mano? Minha cabecinha. Hum, aí eu gosto. Gosto muito. Vai, vai. Gosto muito. Ai, não vai dar, não. Que ódio. Vai dar, precisa. Não vou te salvar. Vou te salvar. Calma. Tem uma lojinha aqui. Vou te salvar. Não vai dar pra salvar, não, seu louco. Vai dar pra salvar sim, precisa. Aí, já salvei. Vou matar o cara que tá atirando em mim aqui, peraí. Você é muito maluco, viu? Eu sou maluco por você, princesa. Ó, vou matar o fresco aqui. Matei ele. Eu acho que vou conseguir sair do gás, amor. Vou conseguir, eu acho. Vou relaxer o kitzinho e vou sair, viu? Vou relaxer o kitzinho aqui. Já vou sair também, princesa, já. Eu acho que eu consigo sair. O do dele, amor. Ele correu. É bom que eu não me esbarque com ele no meio do caminho. Vou relaxer o kitzinho e vou sair. Ah, não. O cara que eu matei, o do dele. Vou matar aqui, amor. Mas eu acho que eu vou morrer. Ah, não, amor. E agora? O que eu faço? Vou tentar matar ele aqui, princesa. Deitei ele aqui. Finalizar. Não vai dar pra ele aqui. Não vai dar pra ele aqui. A gente não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu vou morrer. Eu confio, princesa. Eu confio. Dá o buiazão. Pensei que ia dar um buiazão. Que triste. Não vai dar buia, princesa. Não vai dar buiazão. Ó, faz o seguinte. Se esconde aí que eu vou entrar na sua conta aqui. Beleza? Aí eu dou o buiazão pra você. Tá, vai rápido. Calma aí, princesa. Segura as pontas, princesa. Eu só vou entrar aqui no Free Fire. Segura as pontas, rapidinho. Já tô entrando já. Já tô entrando já. Bora, Free Fire. Bora, abre logo, meu filho. Isso. Bora, bora, bora. Isso. A conta dela. Bora, bora, bora. Reconecta rápido. Boa. Eu vou conseguir dar buiazão, eu acho. Boa. Boa, boa. Acho que vou conseguir. Eu acho que vou conseguir. Ah, não. Ela tá no gás. Ela ficou no gás. Ela tá no gás.